eu tô ouvindo e o nariz vai eu vou falar que foi o toque do telefone é o meu tá saindo já é só os cachorros amor tá com o peito por favor porra perdi a vontade tava na boca pois é o meu também amor vai segura assim ó peraí amor eu vou ter que soltar primeiro